No primeiro tempo nós fizemos dois gols, mas a gente não pode se iludir, foram dois gols nas duas chances que nós tivemos. O Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo. Se ele faz o 2x0, mata o jogo e teve chances para fazer, muitas. No segundo tempo, nós estabilizamos com o Thiago, passamos o Michel para a ponta esquerda, o Zé para a lateral, fazendo uma cobertura um para o outro, o Zé mais defensivo, encaixou muito bem o sistema defensivo. O Flamengo teve o pênalti e mais um chute do Trauco de fora da área, não me lembro mais alguma chance. Nós tivemos umas quatro, cinco, algumas na cara do gol. Até o último lance, a gente entrou em dois contra o goleiro e não fomos felizes na escolha e nem no arremate. Perdemos gol para pôr embaixo do gol, o goleiro pegou e criamos mais do que o Flamengo no segundo tempo. Então, o segundo tempo nosso foi melhor do que o primeiro e eu acho que por isso o resultado acabou sendo justo. O Flamengo poderia ter feito no primeiro tempo o jogo, nós poderíamos ter matado no segundo. O Flamengo poderia ter convertido o pênalti e nós poderíamos, numa das quatro, cinco chances do segundo tempo, também ter feito. Eu acho que acabou justo, não é o que a gente queria, mas é um resultado que fora de casa, jogar com o Flamengo aqui empolgado, um jogo que já é um clássico de tudo que se criou ano passado, ainda muito mais, não é um mau resultado não. Obrigado. 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 Obrigado.